Senhor Jesus Cristo Os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher os frutos da vossa redenção Nós que viveis e reinais para sempre Senhor Jesus Cristo, desse admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Dai-nos venerar com tão grande amor Os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue Que possamos colher os frutos da vossa redenção Pois que viveis e reinais para sempre Pois que viveis e reinais para sempre